Oi gente, como vocês estão? Bora dar continuidade com a nossa série de gameplay A Aventura de Crescer. Não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever caso não seja inscrito, beleza? Partiu jogar. Bom galera, Jess tá acordada, vou colocar pra ela brincar, se distrair, pra ir subindo aqui a habilidade. Hoje eu tô querendo, antes do baby nascer, do novo baby nascer, a gente fazer um eventinho, que é o reunião de família. Deixa eu só ler como é que funciona, porque a gente acabou que não fez festinha de aniversário, né? Não encaixou o tempo. Então por que não fazer essa reunião de família como se fosse uma festinha de aniversário pros babies que cresceram e pra chegada do novo? Tá aqui ó, reunião familiar. Ai, não tem informação não? Aqui, não tem informação não, não tem. Poxa. Tá, mas vamos fazer de qualquer modo, hoje mesmo. Opa, não tô conseguindo convidar a parte da família do Caio, não. Então vamos fazer com o Caio, porque aí creio que com ele eu consiga chamar todo mundo, né? Tanto da família da Manu quanto da família dele. Aí galera, é isso mesmo, tá. É pra ser família, né? Não é com amigos e afins. Então, só a família mesmo. Mixólogo precisa? Não, não precisa não. Vai ser aqui em casa. Pode começar meio dia. Um almoço em família. Ah, a gente faz até um bolinho e tal. Gente, não tô com parabéns. Tá tudo certo. Então já bora acordar, Caio. Bora acordar que a gente não contratou provedor nem nada. Então, quem vai ter que fazer vai ser você. O chiqueirinho aqui, vou guardar no meu inventário, caso a gente precise usar. E ai, tô empolgado. Quero que nasça logo, baby. Vai nascer hoje, com certeza. Né? Já tá aqui mostrando que dará a luz em... Né? Acho que nasce aí no período da noite. Olha, Jess, vou fazer a boa. Vou colocar o tablet aqui. Pra você desenvolver todas as suas habilidades. Ah, oh meu Deus. É uma criança pestinha? É. Mas dá um tablet pra ela. Pronto. Não é mais. Caio adiantado aqui. Já fez o bolo. Bora preparar aqui. Café da manhã? Não. Já vou deixar aqui umas comidas prontas, gente. Vamos usar a parte de fora da casa também. Deixa eu colocar a câmera aqui. É... Pro zéio brincar aqui, né? Jogar aqui um seminó. Até hoje a gente ainda não jogou o seminó. Vamos jogar com os véi. Nossa, que o bichinho tapou. Jim, meu pai amado. Tem alguma coisa pra você comer aqui, ó? Pega uma porçãozinha e toma banho. Vamos estrear nosso banheiro novo. Vamos tomar uma ducha. Mas bora parar o pelo das costas, né? Na verdade, eu queria que você depilasse. Não queria que você parasse, não. Tirasse tudo. Ah, tá. Mas é isso mesmo. Aparar pelo das costas dele tira. E a parar no comprimento preferido fica... Mais ou menos, né? No jeito que ele gosta. Não, eu quero parar. Quero tirar. Bora acordar também, dona Manu? 11 horas. Já, já o povo começa a chegar. Ó, já apareceu aqui. Reunião familiar em uma hora. Perfeito. Jess tá aqui, gente. Vou começar a sentir agora se o bebê ficou mais difícil ou não. Opa! Olha aqui, já tá chegando a galera. Vamos começar a nossa reunião. Maravilha. Preciso. Caramba, tirar foto. Tirar 20 fotos. Agradecer um convidado por vir, conversar sobre família e chamar pra refeição. Beleza. Eu sei que a gente ganha alguma coisa cumprindo esse evento. O quê? Não sei. Mas vou tentar pegar a hora aí. Olha aqui. A Jess tá comendo um molho de maçã. Aliás, tá espalhando um molho de maçã por aí, mas tá comendo. Ih! Peculiaridade revelada. Come bagunçando. Ah! Come bagunçando. Calma, isso é novo. Peculiaridade revelada. Come bagunçando. Jess faz a maior algazarra na hora do papá. Bebês que comem bagunçando sujam a si e ao cadeirão muito mais rápido quando comem e às vezes jogam comida pelo chão, mesmo quando parecia estar indo direto para a boca. Como será que conseguem fazer isso? Cada bebê é único e tem um total de três personagens. Tá bom. Agora a gente vai começar a desenvolver a peculiaridade dos bebês. Entendi. Ai, tudo novo. Aqui, entra no traço, né? Entra no... Come bagunçando. Tá bom. Tá bom. Meu Deus, o chão! Isso é a comida que ela jogou? Caramba, desse tamanho! Caraca! Bom, ela tá interagindo... Ai, meu Deus. Gosta de mecânica? Você gosta? Eu botei para você ligar para o mecânico, não para você consertar, mas tá? Você pode gostar. Pode se interessar nisso aí. É... Mandar um beijo. Ai, que bonitinho. Ela manda beijo para... Sempre existiu isso de mandar um beijo, gente? Uh! Meu Deus! Uh! Que gracinha! Caramba, que fofo! Fralda, colo... Que legal! Calma, deixa eu acordar o James. James, bora levantar... Acorda... Eita, pera. Peculiaridade também aqui de dormir em oco. Peculiaridade revelada. Dorme em oco. James dorme feito pedra. Bebês que são dorminhocos não despertam com barulhos. Tem menos chances de acordar com pesadelos e conseguem descansar com facilidade. Opa, eu gostei dessa peculiaridade aqui, tá? Gostei. Não me identifico. Queria, porque meu sono é mais leve que não sei o quê. A agulha cai no chão e eu acordo, gente. Mas vamos lá. Eu preciso cumprir aqui a questão do feriado, tirar foto, gente. Vamos jogar seminó. Ó, que é a dona Regina e a Abigail. Será que rola uma treta? E o Phil? Vem, Phil. Enquanto isso, deixa eu tirar a Jess daqui pra colocar o James. O James precisa comer. Cadê o James, meu pai? Tá aqui ainda? Vem, James. Oh, gracinha, roupinha. Eu prefiro botar a comida na bancada e deixar que o bebê pegue por conta própria. Mas eu tô sendo bem imersivo aqui nessa gameplay, então eu faço questão de colocar ele no cadeirão. Não gosto, né? Porque vai. Mas... Eita, mais uma peculiaridade agora. A criança com o quê? Peculiaridade revelada ama ser carregado. James ama ser carregado por aí. Bebês que amam ser carregados adoram um colinho e gostam ainda mais quando são as pessoas que cuidam dele que os pegam. Também é mais provável que eles peçam para serem carregados quando não tiverem estado em um colo há um tempo. Ó, ok. Olha, o que eu tô entendendo da peculiaridade é... Não é algo que acontece... Não é algo que acontece... É... Conforme repetições daquilo. Por exemplo, eu repeti muito carregar o James no colo. E aí apareceu que ele tem essa peculiaridade. O que eu tô percebendo é... Quando acontece uma coisa pela primeira vez que é, de certo modo, uma peculiaridade... Já ativa a peculiaridade. Isso eu não gosto muito, não. Eu preferiria que aparecesse a peculiaridade caso acontecesse mais de uma vez aquilo, né? Por exemplo, pegando ele várias vezes no colo, ele acaba gostando e tendo isso como peculiaridade. Mas, aparentemente, é desse jeito, né? Tipo, pegou no colo a primeira vez e já que pegar no colo é uma peculiaridade, pufti. Entra como peculiaridade. Ó, as comidinhas que eu posso dar pro James. Que bonitinho. Vamos dar um o quê? Um mix de pipa? Não. Ele tá comendo o molho de maçã. Molho de maçã que sustenta. E, gente, eu vou estar sempre pontuando essas coisas na gameplay. Porque, como eu falei pra vocês, o foco é explorar a expansão de fato. E passar o feedback real, né? Você sabe que aqui não tem rodeio. Eu falo mesmo. E olha aqui. Tá rolando o dominózinho. Ei, você tá de boa aqui na conversa? Tá tranquilo? Ih, levantou. Nossa, mas levantaram, gente. Ai, levantaram pra dar uns beijinhos. Eita. Ah, tá. Mas tão vazando. Ok. Não quer mais jogar. Provavelmente a Veia falou. Não tô mais afim de jogar com você. E tipo, ah, tá bom. Não tem o que fazer, né? Levantar. Vambora. Gente, a foto. Eu preciso tirar foto do povo. Calma. Tira foto. Tira foto não. Tira foto de... Preciso tirar 20 fotos. Vamos conversando de família aqui. Ó, discutir planos futuros da família. Ô, dona Abigail, você tem que vir mais vezes aqui em casa. Ai, a criança presa aqui já, ó. Por isso que eu não gosto do cadeirão. Porque a gente acaba esquecendo a criança aqui. Ai, meu Deus. Eu fui tirar foto. E a pessoa tá na fitar. Então vamos tirar foto aqui. Seguem a muda pose? Não, não muda, né? Tá bom. Eu vou tirar 5 fotos. Eu quero só completar ali, tá, galera? Aqui, bora tirar mais fotos. Vamos tirando foto pra completar. Deixa eu tirar essas pradas aqui. Meu pai, tá uma função, galera. Que eu vou chamar eles pra refeição. Pra completar aqui, ó. Chamar pra refeição. Detalhe. Jess tá dormindo. Veio dormir, veio descansar. Ok. Pode dormir. Pode dormir. Opa. Mais uma peculiaridade. Calma. James já conseguiu todas as peculiaridades, eu acho. Peculiaridade revelada. Ama água. Haha. Por algum motivo, James parece ter uma fixação por água. Bebês que amam água tem mais chance de brincar com vaso sanitário, pedir para tomar banho de banheira e buscar atividades aquáticas. Isso por quê? Porque ela foi dar banho nele. Isso. Tá vendo, galera? A primeira coisa que faz que geraria uma peculiaridade, já dá a peculiaridade de primeira. Eu acho que não deveria ser assim. Acho que deveria ter uma intenção a mais ali. Uma interação a mais com aquilo. Várias vezes tomando banho no dia, vamos dizer assim. Ou tomou banho mesmo estando limpo. Aí acaba gerando essa peculiaridade. Sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Bom, poderia ser mais trabalhado. Não é, mas tá bom. Ó, Abigail não tá tretando com os outros, mas também não tá conversando com a gente. Parece que o problema dela é só acabar no mesmo. Ai, deu o horário de trabalho. Tirar férias remuneradas. Vou tirar férias remuneradas, galera. Vamos tirar férias remuneradas, até porque... Ai, a foto. Até porque o bebê vai nascer, já já o bebê vai nascer. Então, né? Vamos tirar uma férias remunerada. Estão batendo aqui na minha porta. Quem será que tá me incomodando nesse horário? Ai, a Priya. Entra, Priya. Era pra ser um momento de família, mas pode entrar. Priya é nossa BFF. Ela tem que estar presente aqui com a gente. Interação aqui do bebê com a criança. Manda beijo, fazer careta, tagarelar sobre a irmã, cantar uma música. E opa, que a Jessie acordou. Gente, olha a sujeira, meu pai amado. Calma, ela acordou, mas continua com sono. Dorme, dorme. Calma, lê pra ela. Tá bugado o cesto de roupa. Percebi já, tá? Essas roupas tudo cagadas aqui, eles não botam pra lavar? Enfim. Lê uma historinha pra ela. Ah, já consegui ouro. Nem percebi. Nem percebi, mas eu vou tirar aqui a foto. Só pra completar, tirar foto. Bora, Sandrão. A gente tá com muitas fotos do Sandrão, viu? Ó, completamos aqui. Agora é só esperar o evento acabar. Vamos ganhar ouro. E provavelmente vai ter alguma recompensa bacana. Ó, o cesto aqui, ó. Não dá pra colocar pra lavar, não dá pra fazer nada. Deixa eu colocar essa roupa aqui na secadora. Ah, agora foi. Ah, era isso, gente? Problema o tempo inteiro. Não, ele jogou no chão. Não é o problema. Ele jogou no chão. Colocar na lavadora de roupa. Máquina de lavar sempre dando problema. Aí, ó. Reunião concluída. Máquina de lavar não muda no The Sims. Pode vir atualização, correção, etc. Que ela vai continuar dando esse problema, né? Olha, eu consegui molduras. Ah, é aquelas molduras diferentes. Gente, que legal. Aqui, ó. Ó, isso aqui é pra... Isso aqui é pra tá aqui. Aqui. Caramba, pera. Onde que eu ponho? Vou pôr aqui no corredor, tá? Só pra gente ver. Meu Deus, que enorme. Nossa, gente. É enorme. Não sabia que era tão grande. Caraca. Que legal. Nossa, é bonito. Bonito, gostei. Gostei. Calma, vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. O legal é que a gente já tem algumas fotos, né? Da família. Então, isso é bom. Agora, eu vou querer tirar a foto deles tudo junto. E eu não tenho, né? A foto deles tudo junto. Olha aqui. Calma. Que foto é essa? Olha. Pera, mas aí eu consigo... Ih! Como que eu ponho foto aqui? Calma. Não é arrastando assim? Não, gente. Pera. As fotos são deitadas. Calma, deixa eu ver se aqui eu consigo pôr. Ah, é porque essa é grande. Será que é por isso? Tá, deixa eu ver a pequena. Ai. Oh, meu Deus, aqui. Ai, meu coração. Que bom que eu tirei essas fotos. Ah, que gracinha. Olha só, eles bebem de colo. Caramba. Não. Meu, perfeito. Aí aqui, aqui eu vou deixar eles beberem de colo. E beberem e beberem. Então, é tipo, eles pequenos e grandes. Eu vou fazer isso aqui. Então, depois eu coloco as fotos ali. O Caio tem umas fotos. Ah, mas é tudo deitada, velho. Não dá pra gente colocar aqui. A maioria das fotos que eu tiro é tudo de pé. Aí não tem como encaixar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha essa foto que eu tenho aqui. Que coisa linda. Olha aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Muito bom. E as outras é da Sandrão aqui. Não, não tá legal essas fotos aqui. Aqui, desse quadro, tem que ser a família toda. Eu vou esperar nascer o baby. Aí a gente tenta tirar uma foto. Como? Eu não faço ideia. Mas tenta tirar. Ai, como que eu vou tirar a foto da criança recém-nascida? Ah, tudo bem. É só um dia de recém-nascido, né? Então tá. Aí quando virar bebê de colo, a gente tira de bebê de colo com as duas crianças. Tudo junto. Como? Não sei. Mas a gente tenta. Aí bota nesse quadro aqui. Dá até pra substituir, né? Aquele quadro lá. Botar ele nesse lugar aqui, nesse local. Vai ficar até mais bonito. Aquele, estou nostálgico. Tô vendo aqui a foto do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro. Que legal. Caramba, as coisas só quebram aqui. Ô, na moral, pera aí. Eu vou comprar um vaso resistente. Não tem por que a gente ter esse vaso pobre, não. Se vocês querem quebrar o tempo inteiro, gente. Tenham paciência pra isso, não. Aff, Maria, que saco. Aqui, ó, vaso de 700 conto. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. E, ó, coloquei o James pra... Ai, entrou em trabalho de parto! Eu coloquei o James pra escorregar aqui, pra gente ver como que é. Ó, que bonitinho. Ele sobe e vai escorregar. Ai, meu Deus. Sentou. E... Ai, foi. Ai, que gracinha. Muito fofo, tá? Agora vamos pro hospital. Agora entendi por que a Priya tá aqui. A Priya tá aqui porque ela vai olhar as crianças enquanto a gente vai pro hospital. ter um... Ô, Priya, você é demais. Você tá sempre nos momentos certos, hein, Priya? Bora ter bebê no hospital. Vamos acompanhar. Bora, Caio. Ah, não dá pra selecionar mais pessoas. Bora, Caio. Partiu. Bom, bora. Já faz o registro aqui. Vamos, vamos. Quero ter essa criança logo. Nossa menininha. Eu já tenho a ideia de nome aqui com a ajuda de sugestões de vocês, que vai ficar bem interessante. Mas, doutor, se mexe. Vamos logo. Boa. Me ouviu. Nossa, você viu que ele me ouviu, hein? Me ouviu. Bora logo fazer esse parto. A mulher já tá aqui até deitada já, só esperando você. Sua boa vontade. Vamos logo. Bom, começou. Nossa menininha tá vindo. Meu Deus. Ó, e agora vai ser foco total pra criança conquistar todos os marcos, viu? Que agora a gente já tem as manhas. Já tem a pegada de como funciona. Vai ser muito mais prático e fácil. Fora que também vai ser só um, né? Então, a gente consegue focar total nele. Tudo bem que tem dois pra cuidar. Mas a gente vai conseguir. Bebê é bem mais independente, né? Enfim. Do que bebê de colo. Vamos lá. Temos a Jess. O James, que é com Jota. O James, que também é com Jota. Ele foi inspirado o quê? No mundo lá do Pokémon. No episódio lá, no penúltimo episódio. Eu tinha falado, ah, quem sabe o nome dela possa ser Misty. Porque Misty é do Pokémon. Só que aí vocês me lembraram de um personagem do Pokémon. Que também começa com Jota. Que é a enfermeira Joy. E falando aqui em voz alta. Tipo, ah, meus filhos. A Jess, James, a Joy. Fica lindo. Super combina. Então, bora colocar Joy, Marx, Palma. Amei. Jess, James, Joy. Combinou muito. Combinou muito. Aí, ó. Tá aqui a Joy. Que gracinha. Vamos ouvir aquele chorinho de novo. Aquele nhé, 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 mais real. Que é fofo, que é fofo. Confesso que eu gosto. Partiu casa. Chegamos. E nossa, gente. A Joy... Nossa, como a Joy é branca. Nossa, ela é muito branca. Eu tô reparando por aqui, ó. Pelo, pelo... Pelo... Pelo esse bonequinho pequenininho daqui. Olha ela perto de todo mundo. Ela é muito branca. Bom, acabou de nascer, né? Pode ser que seja por conta disso. Ou, deixa eu falar. A gente precisa dar uma explorada aqui, né? Dar uma passadinha aqui. Brincar com as crianças. Vamos colocar aqui uma roupinha nova. Pode ser essa aqui, ó. Nébula. Pode ser coelhinho cor chiclete. Coelhinho cor chiclete. Eu gostei mais do nome. Pra combinar com a estética toda do quarto, né? Ó, James. James, vem conhecer a sua irmãzinha. Tem como? Será que ele tem como interagir aqui? Deixa eu ver se ele interage. Ai, entreter, tagarelau que é isso. Cuidados com o bebê? Ah, tá. É a preferência. Entreter. Já existe? É isso, gente? Não sei. Deixa eu ver se tem como mudar a cor nesse Moisés aqui. Tem, ó. Branco e rosa combina mais. Branco e rosa combina mais com a estética aqui do quarto. Gente, mas essa bebê parece uma vampira branca. Ela tá muito branca. Ela tá muito... Eu tô vendo aqui, ó. Mas ela tá muito branca. Aqui ela tá branca. Mas aqui, que fica do lado dos outros. Nossa, tá muito branca. O bebê sempre pode interagir com uma criança? Com o neném? Com o resenascido? Não sei. Não lembro. E os pais estão como? Destruídos. Destruídos. Eita. Calma. Você não tá mais com sono, não, Jesse? Ai, complica, né? Ai, complica. Ó, tia gacinha. Conversando com o baby. Bom, fica aí, tranquilo. Eu acho que eu já vou colocar ele pra dormir. Porque ela vai chorar e vai acordar de madrugada. Então é bom a gente tá descansado. Até que, pera, as crianças estão acordando. Ah, Priya tá fazendo a boa aqui e ajudando a gente. Deixa eu guardar essa comida aqui também. Já começou a chorar. Já começou a chorar. Viu? O que será que é? Fome? Enquanto isso, Priya tá o quê? Ajudando o James a usar o troninho. Perfeito. Perfeito. Mas, gente, eu vou colocar eles pra dormir. Porque senão eles vão trocar o dia pela noite e não rola, não. E detalhe, pedir pra ele o quê? Arrapar as costas aqui e não aconteceu, né? Tá bom. E, gente, eu preciso muito elogiar que a pessoa passa muito mais tempo com o bebê de colo no... Com o bebê recém-nascido no colo e isso é muito bom. Porque antes era muito objeto. Você amamentava... Era berço. Balançava berço, sabe? Fazia qualquer coisa e já tacava no berço. E agora não. Agora passa um tempo no colo do sim. Isso é muito melhor. Porque, né? Acaba querendo ou não sendo bem, mas é a lista. E é assim que acontece, né? Você gosta de estar com o bebê de recém-nascido ali, né? Tá junto, proteger. Bom, agora bora colocar o James na cama. Ler pra ele aqui antes de dormir. Ó, que gracinha, gente. Ó, uma coisa que quase não acontece, gente. Um pai presente na vida dos filhos. Olha só. Ai, já dormiu. Não precisei nem ler. Bom, vai descansar, dispensar a Priya. Priya, muito obrigado pela ajuda, viu? Mas fica à vontade. Você vai embora quando você estiver afim. Botar aqui pra dormir. E aí o turno da manhã fica com Dona Manu, né? Que já vai estar com a energia aí mais renovada. É isso. Bom, galera, então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante, tá? Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.